Dizer para vocês meninas que votem sempre, esta casa está aqui à disposição de vocês. Eu gostaria de convidar o vereador Mamigo para o grande expediente, que terá um minuto de 15 minutos. Senhora Presidente, senhores vereadores, vereadora Graça, público presente, eu gostaria de iniciar, saudando o presidente do sindicato dos produtores de Cuaraci, meu amigo e irmão Vicente Leal, que nesse momento se encontra em Salvador, em reunião com a FAEB, Federação, e Beto Lira, um dos diretores também deste sindicato, e meu amigo Venâncio, que também hoje é um dos diretores da FAEB, representando o Cuaraci. Então eu quero parabenizar toda essa diretoria, porque esse sindicato tem demonstrado grande competência e graças a Deus à frente, para esse rapaz dinâmico, sucedendo assim o irmão dele, Venâncio Leal. Parabéns a você, Vicente. Mesmo com muitas dificuldades, você não se furta de participar efetivamente das reuniões da capital do Estado, para buscar informações e recursos para esse sindicato, que com certeza vai beneficiar os nossos produtores. Meus amigos aqui presentes, eu gostaria de saudar Neto Calhau, que estava viajando, chegou à nossa cidade. Eu tenho dito, Neto, a gente pode viajar pelo Brasil todo, mas quem bebe água desse rio Almada, meu irmão, não fica distante, não. Eu que já morei no Pará por três anos, no canto do Pará, e hoje continuo aqui na minha querida cidade. Seja bem-vindo. Saudar meu amigo nobre, o popular Briba, meu querido amigo e irmão, ao meu amigo gordo, a Chico Cigano, saudando essas pessoas. Nós estaríamos saudando toda a plateia. E a meu amigo Jumar Lelui, que nesse momento deve estar também assistindo e ouvindo, juntamente com o Vando de Bino, que são, assim, assíduos. Gilmar está ali? Ô, Gilmarzão, é o homem que acorda cedo para trabalhar. Seja bem-vindo, meu irmão, a esta casa. Trabalhador que foi também desprestigiado pelo prefeito de Quaraci, Jato Salvano, assim como o meu amigo que está aqui, ele prefere botar as pessoas de fora do que colocar vocês, sobretudo que for no dia de frente da campanha. Eu não conheço, é por isso que eles não gostam de mim, eu não conheço esse tipo de comportamento. Fico triste, sofro junto com vocês. Infelizmente, eu não posso fazer nada, porque se fosse da minha vontade, vocês estariam prestando serviço, não o povo de Itajuípe. Porque o povo de Itajuípe não votou aqui, o povo de Itajuípe não paga os seus impostos aqui, o povo de Itajuípe paga lá, aqui não. E aí, quando a gente bate de frente com o sistema, dói. Aí, porque o cabra tem o poder da caneta momentâneo, ele acha que está no direito de ser Deus. É porque esses cabras que estão aí, afora aí, quando eles têm o poder da caneta, quando estão na campanha, eles pensam que é Deus. Quando tem o poder da caneta, eles têm certeza que é Deus. Mas não é assim. Ó, um amigo só tem agora dois anos e poucos meses aqui nesta casa. É vocês que vão dizer se eu vou retornar ou não. Mesmo assim, é o prefeito de Quaraci que eu ajudei a colocar lá. Tinha perdido duas eleições, juntamente com vocês. Duas! Ele perdeu. Perdeu com o pai, sendo prefeito, perderam a eleição. Depois perdeu ele e aí teve que reforçar o time. Nós fomos buscar Gilmar, fomos buscar Tiago, fomos buscar uma infinidade de amigos para provar que era ele que ia governar, com seriedade, com respeito aos nossos velhinhos. Essa é a nossa proposta de campanha e às nossas crianças. E primeiro aos amigos vem a ingratidão. Aqui eu estou sentado de frente de um amigo que foi um lutador na campanha, que foi um dos primeiros a ser colocado para fora. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Triste do humano que colocar toda a sua esperança no outro humano. A nossa esperança está em Jesus. Mas eu gostaria de começar a minha fala, que hoje eu não ia falar, era o vereador Tiago, mas o vereador Tiago estava esperando o resultado de uma situação, não chegou, e ele me pediu para fazer uma permuta com ele. Ele falaria na vice-liderança e eu, para preencher hoje o espaço aqui, falaria no grande expediente representando o nosso bloco de centro, eu gostaria de dizer, iniciar dizendo, que esta casa, vereador Maia, há dias atrás aprovou um projeto de lei, do qual nós emitimos um parecer, para dar incentivo fiscal ao empresário que está lá fora, para que ele venha para dentro de Coaraci. diminuir uma líquida de 5% para 2%. O cabra veio, veio. Que bom para Coaraci, que nós não tínhamos isso. E hoje vamos ter. Vai se gerar emprego, vai se gerar o ISS, que é o Imposto Sobre Serviço, muito bom, porque é uma instituição financeira e vai circular muito dinheiro, porque vai ter operações financeiras, né? E aí nós, coaracienses, vamos arrecadar mais. Mas o que me espanta, prefeito Jardes Sobano, é que o senhor foi buscar o cabra lá fora, com justiça, e agora está notificando os guerreiros que são os comerciantes de Coaraci, o que sustenta a economia da minha cidade, prefeito, da sua cidade. O senhor está notificando aquelas pessoas que têm uma garagem ou um depósito. Se o sujeito não for lá, vai ser notificado. Eu só queria entender, vereador Maia. Vereador Tiago, eu não consigo entender, vereador Roberto. Como é que você dá um incentivo fiscal para o cabra chegar e pega seguro nos que estão aqui sofrendo? Ora, eu tenho alguns amigos que me dizem, amigo, a Câmara vai ficar calada diante disso? Jamais, jamais. Eu gostaria de pedir à mesa aqui uma comissão de vereadores para nós irmos até o secretário da pasta para perguntar a ele o porquê, eu não diria perseguição, o porquê dessa questão de notificar as pessoas que não estão indo fazer o cadastro. Pessoas que têm depósitos em Coaraci, em bairros longínquos. Eu não consigo entender, prefeito. Eu tenho um amigo meu, prefeito, que me disse essa semana que se o senhor exigir, ele tem quatro lojas, vereador Tiago, vereador Galo. Ele tem quatro lojas, o cara extremamente cumpridor das obrigações, cabra religioso, cabra decente, sofredor, porque para sustentar um comércio em Coaraci hoje, com essa questão desse paradeiro, o cabra tem que ser guerreiro. E aí, os fiscais estão indo, não é culpa do fiscal, por manda do prefeito, que é o prefeito que quer arrecadar, disse que se não cadastrar, vai notificar. Ele me disse o seguinte, Tiago, vai gravar um vídeo, vai fechar a loja dele, porque é o prefeito que está mandando fechar, e vai ficar feio para mim, prefeito, e sobretudo para o senhor. Senhor. E nós, nós aqui, eu vou dizer que quase que nós caímos no conto do vigário em aprovar aquele projeto. Não estou arrependido. Agora, o senhor tem que rever essa situação. Depois não quer que nós cobremos aqui na tribuna. Então, a Câmara não vai ficar calada. Eu gostaria de conclamar aqui alguns colegas, a vereadora Graça, se tiver interesse também de ir conosco, do secretário competente, se pudermos ir amanhã pela manhã, levar aqui essas notificações e dizer o porquê que está acontecendo isso. Só está faltando agora pegar essas pessoas que vendem agora é coentro, favaca grossa, hortelã grosso. Pelo amor de Deus, tenha paciência. Vamos ter paciência. Tem outra forma de arrecadarmos. Vamos para a luta buscar a mineradora. Se necessário, se aliar ao governo do Estado. Vai se aliar ao governo do Estado para trazer benefícios para a sua comunidade. Agora, penalizar aqueles que já estão sofridos? Não aceito, não aceito e não vou aceitar. Eu. Pode até acontecer, não com a nossa permissão. Jamais. Então, eu gostaria, logo após a sessão, vereadora Graça, vereador, o vereador que estiver disponibilidade amanhã de nos acompanhar até a Prefeitura, nós iremos lá conversar com o secretário da pasta. Eu gostaria de colocar aqui a questão da ambulância em Quaraci. Tem um documento na casa pedido pelo vereador Mamigo, subscrito por vereador Tiago, vereador Galo, solicitando ambulância, desde o ano passado. Ora, e aqui, ambulâncias já chegaram, porque deputado A já trouxe, deputado B, o único deputado que eu sei que trouxe ambulância para Quaraci, Tamutinga, sabe quem é? Fez um compromisso no palanque e, assim que terminou a eleição, ele nos convidou e fomos entregar àquela comunidade que é merecedora, a comunidade de Tamutinga, da qual eu gostaria de mandar um abraço a todos os moradores de Tamutinga. Tamutinga, e essa ambulância até agora não chega. Enquanto essa ambulância não chega, a comunidade de Quaraci está correndo risco, porque lá em cima, no Hospital Geral de Quaraci, meu amigo Jumaleluia, é atendido no pronto-socorro. O que é um pronto-socorro? É aquilo que está pronto para socorrer. Esse é o meu entendimento. E se eu chego infartando, agora no Hospital Geral de Quaraci, e o médico vai me atender, me coloca o sublingual, ou coisa dessa natureza, e vai me encaminhar urgente para a cidade de Itabuna, de que forma é que ele vai me levar? Eu estou correndo risco de morrer a caminho, por falta de ambulância totalmente equipada. O que é o equipamento? Porque ele é só o veículo. No fundo da ambulância, tem que ter ali os equipamentos para socorrer o paciente que está indo levado para a cidade, que tem verdadeiramente a competência de atendê-lo. Então, eu não consigo entender, prefeito, como é, eu acho, ficou bacana, ficou muito bonito, o nosso calçadão ali da praça, da praça, eu costumo chamar de Simão, ficou lindo, maravilhoso. Agora, em prioridade, se é para comprar uma ambulância e fazer aquilo ali, que no mínimo, se gastou 25 a 30 mil, eu preferia gastar com ambulância. Se é para comprar um carro do Bolsa Família, que lá já tem o Uno, que dá para servir, e servir muito bem, eu preferia investir na ambulância, vereadora Graça, porque estaria disponível para atender a comunidade de Quaraci. Por que o vereador, meu amigo, está dizendo isso? Porque a semana passada, eu fui levar um pessoal para operar em Camacã, e estava em Camacã, sexta-feira, retrasada, e meu telefone toca. Era um amigo meu, com uma tia, que tem Alzheimer, e precisava levar ela da barragem, ao hospital de Quaraci. Eu digo, meu irmão, você vai me perdoar, mas não tem ambulância em Quaraci. Mas, amigo, eu tenho carro, eu tenho carro, mas minha, meu parente, minha parente, só pode ir na ambulância, porque ela machuca ela toda, ela está muito debilitada. Me aguarde aí. Liguei para um amigo meu, que é prefeito aqui, vizinho, deu caixa. Liguei para uma amiga minha, que era secretária de saúde, consegui. A ambulância veio de 30 quilômetros, aproximadamente, para a barragem, pegou a paciente, e eu em Camacã, levou no hospital, esperou o Chico Cigano, a pessoa ser atendida, porque estava com nove dias sem evacuar, e levou novamente a residência na barragem, para ir para a vizinha cidade. Eu achei isso o cúmulo do absurdo. Esse é o cúmulo do absurdo. E nós temos que ficar calado. Eu tenho aqui que ficar calado diante de uma situação dessa, com um ano e quatro meses de governo, e alguns dias. Então, meu prefeito, o senhor precisa planejar. Porque eu acredito, ainda mais o senhor que fez, pós-graduação em administração pública. Nós precisamos planejar. O senhor tem um ano e quatro meses batendo cabeça. Nós começamos e não terminamos. É público e notório. Começamos antes de inaugurar a obra, a obra já está se arrebentando. Então, meu irmão, vamos parar, pensar, porque tudo tem jeito. E nós não queremos aqui lhe criticar, não. Eu quero aqui dizer que o governo de Jair de Sobano acertou quando nós aqui pedimos em requerimento que colocasse transporte para buscar os pacientes que moram em bairros longínquos, como Maria Gabriela, Birimbal 2, Santo Antônio, para trazer esse povo até o centro para transportar para a vizinha de cidade de Itabuna, para fazer exame e ser assistido na cidade. Continua esses veículos fazendo esse trabalho. E eu quero aqui parabenizar o governo em nome do cidadão chamado Teta, que tem um carinho muito grande com esses pacientes, independentemente de cor, partidária, de classe social. Então, nós somos justos. Nós somos justos. Agora, eu não posso aqui comungar, seu prefeito, quando nós temos uma frota mecânica e nós estamos deixando as nossas estradas vicidais em situações dessa forma, que eu sou chamado por alguns diretores do sindicato e diz o seguinte, meu amigo, o sindicato está trabalhando. Não trabalha melhor porque nós não temos condição de estrada. Então, para a gente é triste. E quem leva a fama somos nós. O poder legislativo tem sofrido muito. E eu até digo aqui que existem situações que têm que ser colocadas para o órgão competente. Se é a Câmara que está errando, nós vamos botar o peso desse erro nos ombros. Agora, se não formos nós, meu irmão, nós temos que colocar no ombro da pessoa que realmente esteja errando. Mas eu não sei quanto tempo é que eu tenho ainda. Vossa Excelência, já passou um minuto. Eu vou encerrar. Eu acho que o vereador Nabô falou mais que eu. Eu não marquei, não. Mas eu acho que o vereador Nabô tem mais prestígio, está com prestígio. O vereador só está com prestígio, viu? Só está com muito prestígio. Eu gostaria de encerrar as minhas palavras e dizer que o vereador Nabigo hoje foi na Milímetro. Milímetro é uma oficina que as ambulâncias de Quarçucata, de Quaraci, estão lá. Fui lá hoje. Fui lá hoje. Fui para o hospital de base, levei o pessoal para fazer endoscopia, saí de lá e fui lá. As ambulâncias estão do mesmo jeito. Foi sem um cabeçote, o cabra mandou buscar um cabeçote de São Paulo. Eu digo, meu irmão, eu acho que vai precisar alguém influente em Quaraci morrer para resolver o problema da ambulância. Essa ambulância não vai chegar com 10 nem com 15 dias. Prefeito, pegue seu carro, vá amanhã à oficina Milímetro e compre um motor novo, coloque um motor novo na ambulância e traga para assistir uma comunidade de Quaraci, porque essa ambulância não vai chegar, não. Não vai chegar se o governo não foi lá. Mas não é o secretário que tem que ir, não. É o prefeito, porque prefeito não dá condição, autonomia aos secretários. Eu conheço o que é isso. Foi Josefina, sim. Está sendo esse, assim. E assim, a coisa se perdurar. Sempre é assim. Mas eu gostaria de encerrar dizendo aos meus amigos de Quaraci, uma frase que eu li essa semana acordei de madrugada e vi uma frase que eu gostaria de compartilhar que diz o seguinte, pode se enganar o povo durante muito tempo, mas não se engana o povo todo o tempo. Uma boa noite a todos e até outra oportunidade. Com a palavra a vereadora Graça Santana. Graça Santana. Graça Santana. Obrigado.